Amigos da Rede Amparo, hoje é com imensa honra e com imensa alegria que nós recebemos o doutor Samuel Grossman, atual presidente da Associação Brasil Parkinson, sediado aqui em São Paulo, fundador dessa associação junto com a sua esposa, a senhora Mariland Grossman. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com o doutor Samuel a respeito da importância dessas associações de pessoas com Parkinson no Brasil, nós vamos conversar um pouquinho sobre como abrir uma associação, como fundar uma associação, vamos conversar sobre os principais desafios para se manter em funcionamento uma associação no Brasil e a gente vai finalizar ele contando um pouco sobre como funciona atualmente a Associação Brasil Parkinson. Então, mais uma vez, doutor Samuel, é um prazer e uma alegria tê-lo aqui. Eu que agradeço. E nós gostaríamos, então, que o senhor começasse, então, falando qual a importância das associações de pessoas com Parkinson no cuidado da doença, na melhora da qualidade de vida para essas pessoas, para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus cuidadores. Eu posso dizer que a importância é muito grande, porque eu tive uma tia com Parkinson antes de eu nascer, quando eu faleci em 72, depois, um pequeno intervalo, em 1980, minha esposa até falecer. Então, ela fundou a associação por sugestão de um médico que havia indicado fazer um clube de dança. Então, o pontapé inicial é formar o clube de dança, porque dançar é o melhor exercício, mexe todos os músculos, retarda a progressão da rigidez e combate a depressão. Então, fizemos uma carta aos jornais e apareceram as primeiras pessoas. Eu não tinha ideia do que ia acontecer, então, e publicamos depois, fundada a associação, uma carta aos jornais, convidando as pessoas exatamente para fazer o que seria um clube de dança que se transformou na associação Brasil Parque até hoje. Então, foi assim que desenvolvemos. As primeiras pessoas que entram em contato conosco eram uma guia turística com 30 anos. Eu posso te ver, você é extraterrestre? Porque, até então, as pessoas com parque se retiravam do convívio. Então, se retiravam. Um médico, o doutor Calia, disse que ia fazer as pessoas tirarem o luto da doença. E nós acrescentamos, tiraram o luto e partimos para a luta, porque a vida continua, aceitaram as limitações impostas pela doença e a vida seguir em frente. E daí, começou a associação. Logo depois, fundada a associação, quatro meses, em fevereiro, no plano cruzado, começou a faltar remédio na praça. Fizemos uma carta aos jornais, convidando a imprensa, reclamando da falta de remédio para a Parkinson. Então, vieram entrevistar a minha esposa, que a associação nasceu em minha casa, e lá começaram as publicações. Inclusive, o programa de grande audiência, o Fantástico, pediu licença de divulgar o telefone da associação, que era da minha, do Brasil inteiro, começou a chover de ligações. Inclusive, duas ligações, uma do Chile e outra do Uruguai, querendo saber. E aí, fundando a associação. Agora, a associação precisava sair da minha casa, porque dia e noite eu perdi a minha privacidade. Alugamos uma salinha na Avenida Ipiranga, e lá começamos a funcionar. E agora, então, as pessoas começaram a procurar. Tivemos em contato com o então ministro da Saúde, Roberto Santos, que tinha sido governador da Bahia, e teve parques. Então, estabelecemos um acordo. Ele passou a nos entregar remédio, foi, naquela época, produzido por um laboratório oficial, a semi-central de medicamentos, e nós passamos a entregar esses remédios lá no nosso escritório da Avenida Ipiranga. E foi crescer e crescer, e até depois foi a ideia de fundar, encontrar uma sede própria. Tivemos contato com a prefeitura e conseguimos, acessando o terreno onde está até hoje. E lá fizemos uma campanha para construir, e construímos a sede, e começamos a funcionar em maio de 1995. E aí começou a vir. Outras pessoas vieram entrar em contato conosco, querendo saber como é que faz. Inclusive, me lembro uma senhora de Porto Alegre, veio a associação, que estava em São Paulo, entrou em contato. E o senhor Macir, nosso secretário, deu a ela um roteiro para formar uma associação, chamada Primeiros Passos. Então, nós mandamos esse roteiro para ela, e depois começou, veio Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador, Belém do Pará. Então, formou uma série de associações. Hoje, existe, ou pelo menos formadas formalmente, 40 entidades ou grupos de apoio em todo o Brasil. Certo. E quais seriam esses primeiros passos? Se tem um grupo de pessoas com doença de Parkinson que desejam formar uma associação. Qual que o senhor recomenda que sejam os primeiros passos? Bom, então, as pessoas têm que procurar a rede de televisão, os jornais da sua cidade, e convidando as pessoas. Foi assim que nasceu o nosso, então, temos esse roteiro. Vá à imprensa, procure os médicos da cidade, que saibam, que conheçam pessoas com parça, então, regimentar essas pessoas. E isso, então, surgiu efeito, como eu disse, várias instituições foram criadas, e hoje um bom número de instituições. Algumas com dificuldade de sobrevivência, porque o número é pequeno, as pessoas realmente com parça, têm dificuldade de frequentar. Certo. E quais são os desafios do ponto de vista legal? Quais são os passos burocráticos para se abrir uma associação? Bom, primeiro, redigir um estatuto, registrar estatuto num organismo, a cartão de registro civil das pessoas naturais, seria a certidão de nascimento, registrar os estatutos, depois obter um CNPJ, e assim tem vida legal. Ou se não der, você faz os encontros informais chamados grupos de apoio, sem criar uma associação, mas o importante é regimentar as pessoas que moram perto, para que possam conviver e trocar experiências, porque a experiência é muito importante, troca as dicas e as orientações, o apoio psicológico, recíproco, tudo isso é muito importante. E nesses seus anos de experiência, convivendo com várias associações no Brasil, quais são os parceiros que se pode procurar para citar apoio para essas associações, como igrejas, laboratórios farmacêuticos, poder público, quem são as pessoas que podem ser procuradas para oferecer algum apoio nessa fase inicial da associação? Tivemos casos que, por exemplo, Campinas se reúne em uma igreja de Campinas, em Mauá também, a igreja tem um local para reunião, encontrar um ponto. Se o pastor não tem condições de ceder a sua casa para fazer uma reunião, então procurar um local para os encontros. Certo. E para manter uma associação, quais são os principais? Então, vencido o primeiro passo, já conseguimos reunir um número de pessoas representativas, seja por meio da imprensa, seja por meio do Pouca a Pouca, já conseguimos fazer a parte burocrática, já temos um registro, já temos um CNPJ. E a partir daí, como é a sobrevivência de uma associação? Bom, a nossa começou com poucas pessoas que não tinham despesas, era na minha casa, que se reunia. Então, é fazer, criar uma espécie, uma mensalidade, o apoio de algumas empresas, laboratórios, familiares, que possam ajudar financeiramente. No início, então, há muitas despesas, mas com o passar do tempo vai querer alugar um local, fazer encontro, convidar profissionais para trabalhar, funcionários para vir. Certo. Atualmente, como é o plano de gestão de sustentabilidade da Associação Brasil Parcos? Nós, enfim, não tivemos, não temos ainda nenhum auxílio governamental. Todos vivemos à custa das mensalidades dos associados. Nós temos 400, 500 pessoas associadas, então, com algumas mensalidades, dá para viver. Algumas empresas, os laboratórios nos ajudaram. Os laboratórios, inicialmente, nos ajudavam, mas, então, o problema de política, geralmente, das multinacionais, eles estão, se afastaram. Então, tem empresa que faz remédios, nos ajudou, inclusive, para imprimir o manual de exercício de pessoas com parça e conseguimos vender esses, e com isso nós estamos sobrevivendo. Certo. Essa mensalidade, ela é uma, ela é obrigatória ou ela é uma doação? Bom, é um passaporte para frequentar a associação. Sim. Quer dizer, então, precisa contribuir, se quer usufruir, no nosso caso, quer usufruir dos serviços que nós oferecemos, dança, coral, pintura, apoio psicológico, então, a gente tem que, temos despesas como funcionários, então, a gente tem que ter uma mensalidade mínima. Eu sei que as pessoas acometidas em parça, em geral, são pessoas aposentadas, de baixo poder aquisitivo, não tem, mas, então, contribui com o que puder. Tem o mínimo necessário para a manutenção da associação. Certo. E, na sua opinião, qual seria a melhor forma para o poder público apoiar essas associações? Bom, considero subsídios, auxílios, financiar o movimento, dar contribuição, que estamos tentando preenchear agora, porque as dificuldades também nós temos na parte financeira, e o poder público nos faça, ou o poder municipal, estadual, ou federal, dê o apoio, uma subvenção às instituições. Certo. E, hoje, quais são os serviços oferecidos pela Associação Brasil Parkinson, para as pessoas com Parkinson aqui de São Paulo? Bom, tem um serviço de fisioterapia, que foi criado pela doutora Maria Elisa Pimentel, nós agradecemos, então, hoje é um dos nossos cartões de visita, nós temos um serviço de furodeologia, criado pela professora Mara Belal, temos pintura, coral, artes cênicas, temos teatro. Então, em Feser, fazemos reuniões de confraternização, vários eventos do ano, o Dia Internacional do Desembarço, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Dia da Primavera e o fim de ano. Então, a gente arrecada algumas verbas para sobrevivência à Associação. Certo. E quais são os principais desafios que o senhor... O principal desafio para que as pessoas se envolvam na administração das associações, para que elas se envolvam com o trabalho voluntário, para que elas realmente contribuam, não só financeiramente, mas contribuam também com o seu tempo, com o seu envolvimento? Bom, nós temos lá um bom corpo de voluntários da parte de fisioterapia, artes cênicas, artes pintura, coral. Então, essas pessoas se envolvem emocionalmente, socialmente são os parentes dos portadores, que ajudam a dar o apoio logístico para a atividade da associação. Certo. Mas, por exemplo, para se formar o conselho da associação, para se assumir cargos diretivos, cargos que dependam do envolvimento também formal dessas pessoas? Não, tem uma diretoria que funciona, a parte financeira, a parte administrativa, então isso constitui os órgãos de funcionamento da associação. Certo. Porque a gente tem viajado pelo Brasil, conhecido várias associações, e esse é um desafio dessas associações, fazerem as pessoas se envolverem, de fato, na parte administrativa da associação. Muitas vezes as pessoas vão para desfrutarem, para usufruírem da associação, mas quando são convidadas a participarem da parte administrativa, elas se assustam, elas ficam muito reticentes. Como que o senhor lida com isso aqui na associação, para se o Parkinson? Bom, nós tivemos, criaram um bom ambiente de camaradagem, de solidariedade e apoio moral, então conseguimos se envolver, tem pessoas que se aproximam da associação, com o Parkinson, e ficam se motivados com o trabalho que a associação, então é motivar as pessoas a se envolver nesse trabalho, porque o trabalho é bem difícil para todos, sobretudo a doença de pársico, é uma doença altamente depressiva. Certo. E em relação à doença, em relação aos desafios da doença, em relação à saúde pública, o que o senhor acha, quais são as principais medidas do ponto de vista de saúde pública que essas pessoas estão pleiteando, que a gente precisa melhorar a distribuição da medicação, a presença do médico especialista, a oferta de fisioterapia, de fonoaudiologia, na sua experiência, quais são os pontos críticos para se oferecer um suporte melhor para essas pessoas da saúde pública? Primeiro, sensibilizar o poder público para formar médicos. Hoje existe um médico generalista sem ter especialização. Várias pessoas, em vários pontos do Brasil, vão falar com o médico e o médico não tem conhecimento da doença. Tivemos um caso, Belém, do Pará, que o médico mandou perguntar para a associação. Sobretudo, quando a questão entra no processo judicial, tem que fazer as perícias, os médicos, os peritos que vão fazer, ele desconhece. Tivemos um caso que foi tesoureiro, ele teve um problema de trânsito, foi a uma delegacia, o delegado achava que estava bêbado, então não precisava. Então, esclarecer o poder público para difundir mais a associação. Essa doença é a segunda maior de importância depois de Alzheimer. Certo. E em relação à distribuição da medicação, o que o senhor acha que pode melhorar? Bom, agora foi descentralizado, foi municipalizado. Então, o SUS delegou a distribuição aos estados, de remédio de alto custo e aos municípios. Alguns municípios, sobretudo do Rio de Janeiro, sempre foi falta de remédio. Então, o que acha é a maior distribuição horizontal de remédio para que fique mais acessível perto da casa dos pacientes. Certo. E a relação a outros serviços oferecidos, como fisioterapia, fonoaudiologia, qual que é a sua percepção, como que eles estão sendo oferecidos para as pessoas com Parkinson em todo o Brasil? Eu posso dizer que é um pouquinho precário. quer dizer, esse oferecimento do serviço público, porque hoje nós associação praticamente todos os métodos, inclusive, do serviço público, em caminho, a pessoa para fazer fisioterapia, lá na associação, fonoaudiologia. Então, esse é o problema que sensibilizar ao poder público. Certo. E em relação às leis, qual que o senhor acha que são os principais avanços que nós devemos estar em relação à legislação que proteja as pessoas com Parkinson? Quais são os senhores acham que, em relação à aposentadoria, em relação a benefícios, o que o senhor entende como os desafios que devem ser enfrentados? Bom, primeiro, haver o reconhecimento, pelo menos do poder público ou da justiça, o reconhecimento das distintas limitações impostas pela doença. A pessoa pode trabalhar no início da doença, mas depois não pode mais. Então, é sensibilizar os órgãos públicos para reconhecer, vai a maior divulgação da associação. Como eu disse, até o advento da doença, minha esposa, a doença era popularmente desconhecida aqui no Brasil. Então, fazer uma divulgação, fazer um trabalho para que as pessoas se conscientizem disso. Certo. E, particularmente, para a Associação Brasil Paxo, quais são os novos desafios da Associação Brasil Paxo? O que o senhor sonha para a Associação Brasil Paxo nos próximos cinco, nos próximos dez anos? Bom, que ela consiga essa autonomia financeira e possa sobreviver independente da contribuição popular, porque, realmente, nós temos a despesa, o grande desafio é a parte financeira. Isso acredito que também aconteça com todas as demais associações ou grupos de apoio no Brasil. Certo. E, em relação a essa... A gente sabe que houve uma tentativa já de se fundar uma federação para que as associações, como o senhor citou, são 40 associações registradas no Brasil para que elas pudessem se fortalecer para ter mais ação, mais força no poder público. Como eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão, da dificuldade de integrar todas essas associações numa única direção e da importância disso? Pois é, nós tivemos uma experiência, nós chegamos, depois de muita discussão, muito amor próprio ferido, conseguimos criar, ter a sociedade jurídica da Federação Brasileira de Parques, com sede em Brasília, dirigida por um parquisioniano do Coronel Pato, que, infelizmente, a associação existe, tem estatuto registrado, tem CNPJ, mas praticamente parou porque a doença avançou e essa ideia da Federação é de um, conhece o general do Exército, lá de Porto Alegre, que teve parte, ele é o patrônio da ideia. Fundamos a associação e da Federação e pretendemos dinamizar que encontrar alguém que possa fazer. Eu, pessoalmente, já não tenho mais condições de tocar a associação. Certo. E como que o senhor vê a importância das associações se unirem e se fortalecerem na Federação? Não, pois é, essa Federação com sede em Brasília, escolhemos Brasília, a capital do país, porque está junto ao poder central, poder fazer, influenciar, mostrar a importância da associação da doença, então, tem contatos com o poder central do país. E vamos, então, tentar dinamizar essa federação. Certo. E agora, para finalizar, como uma homenagem à dona Mary Lantes, que eu tive o prazer de conhecer, tive o prazer de tê-la como paciente durante algum tempo na associação, então, como homenagem a ela, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da história dela em particular, do livro que ela escreveu, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da dona Mary Lantes para nós. Nós nos casamos em 1959 e convivemos 20 anos bem, quando começou a aparecer a doença para ela. Então, vai de cá, vai de lá, faz vários exames, tomografia, ressonância, líquido da espírita, negativo, e clinicamente, então, um médico chegou à conclusão que o senhor tem a Parkinson. E para ela, foi quase uma sentença de morte. Chegou mesmo a pensar, tem ideias sinistras, pôndo o fim à vida. Logo depois, então, começou a associação, então, pessoas entraram em contato e tinha um advogado do Guarujá, nos ajudou a fazer os primeiros boletins, ele disse uma frase para ela que ela tranquilizou um pouquinho. A senhora veio ao mundo com uma missão de ajudar as pessoas e purificar os pecados e encarnações passadas. E, realmente, ela com essa coisa, as pessoas começaram a ligar para casa, a associação começou a funcionar, então, ela esqueceu essa ideia. E, depois, então, foi indo, foi indo, houve um certo momento que ela não teve mais condições, então, ela renunciou ao cargo e, então, eu continuei e tem uma pequena vaidade pessoal que eu consegui para ela o nome de uma rua em frente à associação, Mairlande Grossman. Queria, e o livro da dona Mairlande, ele pode, ainda assim, as pessoas que se interessarem podem encontrar o livro? Não, infelizmente, a primeira edição, estou pensando até a segunda, foi subvencionada, então, não teve coisa no mercado. Eu tenho um projeto, talvez, de reeditar, fazer uma segunda edição, e agora, se é um caráter mais amplo, talvez até atualizado, com o Parkinson e de bem com a vida. É uma paródia, uma frase, mesmo com o mal de Parkinson, você pode ficar de bem com a vida. Então, esse livro, eu sei que ele foi xerocopiado, foi muito, muito bem aceito, mas, esgotou, esgotada, foi bastante, penso, era um projeto meu de reeditar esse livro. Certo. E os CDs com o coral da Associação Brasil Parque? São as pessoas que também quiserem conhecer, quiserem ter acesso, como que eles podem ter acesso também aos CDs? Sim, o nosso coral gravou três CDs que estão disponíveis lá na Associação, porque cantar também é o faz bem, na parte da foneodiologia, melhora a voz, e tem combate, também é uma transmissão, é uma atividade prazerosa. então eles são centros felizes, as pessoas que gravaram CDs, ficou muito prazer, tivemos uma regente que nos ajudou a fazer CDs e está lá à disposição da Associação. Certo. E o manual de exercícios, as pessoas que se interessarem em conseguirem adquirirem o manual de exercícios da Associação, como que elas podem fazer? Não, também podem entrar em contato com a Associação, no nosso site www.parxson.org.br ou escrever para a Associação parxson.org.br e o telefone de São Paulo 2578-8177. Certo. E por último, eu queria que o senhor deixasse um convite para que todos fossem visitar a Associação Parxson. Eu sou suspeita para falar, porque eu sinto a Associação como uma casa, uma casa que está sempre de portas abertas, sempre alegre, sempre com espírito de luta. Então, eu queria que o senhor deixasse um convite para que todos que estão nos ouvindo, os que moram em São Paulo, os que não moram em São Paulo e estiverem passando aqui por São Paulo, para que pudessem fazer uma visita à Associação. Eu tenho o prazer de dizer que consegui a boa vontade das pessoas. Hoje, existe um clima de camaradagem, de apoio recíproco, de convivência. As pessoas, eu não tenho a tristeza da doença, então convive lá. Aí, em São Paulo, a sede da Vida Bosque da Saúde é de 1155. Fica perto do metrô Praça da Árve em São Paulo. Entendeu? Então, você encontrará, verão lá todas as atividades. Conseguimos, o prédio é construído, como eu disse, foi construído no terreno da prefeitura. O terreno da prefeitura não é nosso, mas foi concedido pelo prefeito para atender essas atividades. Eu queria só que o senhor repetisse o telefone e o site da associação para que todos possam conhecer. O telefone da associação é 011-2578-8177. E o nosso site é www.parxon.org.br. Muito bem. Queria deixar aqui mais uma vez publicamente os meus sinceros agradecimentos. eu fui recebida na associação pela dona Mary Lantz ainda, logo depois da sua fundação e ela cresceu junto comigo. Eu tenho um amor enorme pela associação e tenho uma honra mesmo de tê-los conhecido e convivido com vocês durante toda essa luta. Tá bom. Somos nós que agradecemos o seu apoio inicial. Como eu disse, o Serviço de Física de Teoropim foi criado pela senhora e hoje é um questão de visita da sociedade uma atividade com as mais principais da associação. Então, fica aqui o nosso agradecimento pelo seu apoio desde o início da associação. Eu queria só complementar falando agora do outro lado que é o lado dessa parceria universidade. A Associação Brasil Parques tem uma parceria com a Universidade de São Paulo e essa parceria eu acho que ela é muito virtuosa à medida que para os alunos é um espaço essencial de aprendizagem é um privilégio para os alunos poderem conviver com as pessoas com Parkinson dentro da casa delas então ele é completamente diferente dos nossos outros serviços de atendimento onde os pacientes são recebidos no ambulatório são recebidos no hospital lá é um movimento contrário é o aluno que vai à casa das pessoas com Parkinson que é a associação Brasil Parques a gente acha que isso é realmente muito construtivo para os alunos muito enriquecedor para os alunos por outro lado a gente consegue oferecer atendimento especializado em parceria com os fisioterapeutas contratados da associação todos os fisioterapeutas da associação Brasil Parques tem mestrado tem pós-graduação tem especialização então eles são muito competentes nessa área então também é um privilégio para os alunos poderem desfrutar dessa estrutura da associação e em último análise o beneficiado são as pessoas com Parkinson que podem receber um atendimento então gratuito especializado e não só do ponto de vista técnico mas um atendimento que é acolhedor que é agregador que é muito humano muito integral então eu acho que esse é um caminho que pode ser muito frutífero para as associações que a gente possa então fazer essa colaboração já que a questão financeira é sempre um desafio que a gente possa fazer essas parcerias onde o aluno sai beneficiado à medida que tem um espaço para aprendizagem muito diferenciado os pacientes as pessoas com Parkinson tem acesso a um número maior de profissionais e as associações como grandes agregadoras dessas suas frentes então eu deixo aqui também o meu depoimento do quanto a associação tem sido importante na formação desses alunos hoje aqui na Universidade de São Paulo os alunos da fisioterapia fazem a primeira visita no primeiro ano de graduação eles voltam no segundo ano eles voltam no terceiro ano eles voltam no quinto ano ou seja eles têm um contato com a associação desde o início do curso nas disciplinas de vivência até os últimos anos nas disciplinas de prática clínica então eu queria deixar esse meu depoimento e esse meu agradecimento em nome de da Universidade em nome do curso de fisioterapia por esse espaço privilegiado de ensino que a associação tem sido se permite acrescentar que seria interessante é nosso projeto mas existem algumas barreiras profissionais fazer convênio com os professores de neurologia das várias faculdades trazer seus alunos estudar ao vivo o que é a doença de Parkinson para inclusive eles se sensibilizarem e se especializarem nessa doença então esse é um projeto que queria levar avante então convênio com as faculdades de medicina com os professores trazer ao vivo e dar também um atendimento médico se possível sim esse é um eu acho que eu estou tanto esse meu depoimento sobre fisioterapia como um modelo que pode ser para os cursos de fonoaudiologia de terapia ocupacional de medicina de nutrição de psicologia de enfermagem nós poderíamos se nós conseguíssemos estabelecer essas parcerias em outras áreas de conhecimento isso com certeza traria benefícios para os alunos e traria benefícios para as pessoas que estão vivendo com Parkinson então mais uma vez muito obrigada eu vou pegar isso Música